Vai tá pra nós! Nossa senhora! E aí família, vocês estão vivos ou não estão? E aí, e aí, e aí, e aí? Oh, 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 oh Ah, ah, yay, 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 yay Se você não tá entendendo, você tá ligado Em cima da fase, moleque, agora que eu tô te vendo Então fica quieto, você tá ligado, meu mano, que eu vou te contar Você tá com o leão no peito, mas não é da tribo de Judá Então você fica quieto, pois você é ambicioso Eu vejo no seu espírito que é ganancioso Melhor você parar, porque você é mentiroso O que te mata por dentro é ser orgulhoso, é complicado Então se liga, eu não acelero, você tá ligado, meu mano Que nessa batida você sabe que eu sou sincero Eu vim pra ganhar de 2 a 0 Minha inspiração é César, não é nem porque eu quero, porque eu sou sincero Você acelerou sim, mentiroso Tem resposta do outro lado, 30 segundos para Cadu Vamos que vamos, DJ É Cadu Vou 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 Mas você já tá ligado, meu mano A rima é comprometida Leão de Judá é estilo de vida Vou te falar, não é o Rata Party Meu mano, tá ligado? Que nós chega no estilo Kamikaze te mata Mano, nós é um do gueto Tá ligado, meu mano? Sou o leão no pique preto Mano, não é Pantera Negra Tá ligado? Eu sou o Aiferoz, então você não assemelha Deixa eu passar para você, não fez o ataque Sabrizadão tá aparecendo usando o crack Não entendeu nem qual que é que foi do baque Meu mano, agora fortalece meu ataque Cê entendeu, não tem resposta Cê é pique bosta Cê tá ligado que é motivo de chacota Jeanão, falou que tava mais nervoso Tá ligado que eu chego rimando no pique periculoso E eu queria até o pulmão para fazer tudo isso, hein Maluco Tem resposta? Trinta segundos, terminou, volta Vai, pique, solta uma noite, gente Caralho, eu fiquei com falta de ar Só de ouvir rimando, maluco E aí se liga, não é sequência de bang bang Mas hoje nessa batalha aí de eu não vou arrancar seu sangue Escrever mais uma letra, nem vou usar caneta Tá ligado, melhor que escrever que pague Tocou o capeta, é muita treta Já deixa eu te falar e novamente eu te digo Hoje eu vou te assassinar Aê meu mano, meu semblante é o Cadu Cê tá na sorte, mas um pouco nervoso Você trombava a morte Deixa eu te falar, maluco, foi assassinado Tá dentro do hospital e vai ficar, é, degolado Dentro da geladeira, sem brincadeira É igual sozinha, porque eu só vejo frieira Eu não peguei essa aí Se você não entende a sua mente, ela tá sozinha Eu tô ligado que pra longe você caminha Pantera negra perde a linha Mas se pantera negra é essa, na hora de ataque ela dá patinha Não dá, então você fica quieto, eu vou contando A rima que é boa, eu já vou depravando Eu tô no hospital, não é meu parceiro Cê vai morrer, assistir teado Eu vou botar o travesseiro Então fica quieto, eu sou assassino, é sangue frio Melhor você parar, porque é fogo no pavio Se você não entende qual que é a lábia Morreu com o travesseiro por ter denunciado a máfia Criamão que fala, o jornal começa Família terceira e decisivo round Quem quer batalha violenta, pesada, sangrenta Mão voa alta e grita o seu crânio O seu crânio Mata ele Eu nem preciso puxar a vibe Eu vou começando rimando antes que o mundo se acabe Mundo se acabou, cê tá de pose Mas você é um falso MC, igual 2012 É profecia, melhor você ficar quieto, cê tá ligado Porque você é que tá atrasado Melhor você parar na telecine Se tentou acabar comigo, eu tava de boa, de lambuzir Cala sua boca, nós demonstra o procedente de acabar o mundo Tenha certeza que acabo com você Cê morre direto pro caixão Tá ligado meu mano, vai sair arrastado dentro do furgão Aí meu mano, é para o cemitério Se liga, é papo sério Presságio é você para o cemitério Cê já entendeu, o bagulho é louco alienado E desse jeito rimando, tá pique zumbizado A mensagem agora eu vou compartilhar A rima aqui é boa, eu vou empatitar Cê vai me colocar no furgão, pode ir pra Esse daqui é o novo integrante da Misterios S.A. Ró, 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 ró E é desse jeito meu mano, nós já aprova É Misterios S.A. desvendando suas vitórias misteriosas Demorou, aqui sou verdadeiro Sabe que agora eu sou traizoeiro Pesquisando minhas vitórias demorou parceiro Fala isso pro meu estadual e pro meu nacional no Rio de Janeiro Estadual meu mano, S.I.K.O. foi lá no Rio de Janeiro A pergunta você ganhou Não, meu mano, tá ligado, eu sou assim Se eu fosse lá não ia ser para sair ruim